Por causa de um bilhete de entidade não nos deixam sair daqui. Nós ficámos ali trancados mais de uma hora só por não termos um bilhete de entidade aqui. E menores, somos menores. Por causa de um bilhete de entidade é a miséria do país. Portugal está uma miséria. Por causa de um bilhete de entidade, quatro menores. Não nos deixam sair daqui. A gente nem bilhete de entidade devíamos ter porque somos menores.